Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e hoje nós começamos nossa matéria com calculadora na mão porque os descontos vão até 60% é isso mesmo, é a grande virada de coleção e eu tô aqui com a Mames pra trazer dicas juntamente com esses grandes descontos Exatamente, agora nós estamos nos últimos dias da promoção da liquidação como a Lelinha bem disse, é a virada da coleção, então nós temos descontos de até 60% E pra você ver um pouquinho do que tem, tem muita coisa, muita coisa bacana nós separamos alguns looks, começando por esse blazer maravilhoso, tem várias cores Lança perfume? Exatamente, esse é um blazer em linho, numa alfaiataria perfeita e tem várias cores, nós estamos mostrando branco, mas a gente tem verde, tem marinho Olha a Lelinha, é um blazer daquela alfaiataria, a gente usa o ano todo porque ele é em linho, os tecidos puros são fantásticos ele custava R$ 997 e agora com 60% de desconto, R$ 398 Estou vendo que aqui a gente tem um off-white lindo, ali também um verde e já vi por aí que tem outras cores Você pode montar ele com várias coisas, montar vários looks, mas a sugestão de hoje é essa calça jeans pra mostrar o quanto ele é versátil, qualquer jeans que você tiver com uma regatinha e um blazer desse, pronto, já está arrumado Exatamente, e na liquidação, na promoção da Louvre, o jeans da linha também entra com desconto quer dizer, você tem o look perfeito, você tem a calça jeans, tem a regata, o blazer, o vestido curto, o vestido longo tudo indo de encontro, aquilo que é melhor pra você E os descontos de até 60% ainda você pode dividir em até 10 vezes Vamos lá, vamos pro próximo look então, que aqui eu vi que você já deixou separado uma peça uma blusa linda, lança perfume também, pra montar com essa saia Eu acho essa combinação muito bonita Fica muito alegre, muito interessante né Lelinha É uma blusa viagem crepe de seda, da lança perfume também A saia também compõe da lança perfume E são peças versáteis que você usa agora, depois você usa no outono E aqui em Ribeirão a gente usa o ano todo Pra você ter ideia, essa aqui com 60% de desconto vai ficar R$ 129,00 Olha isso, e a saia? E a saia, uma saia linda também, em crepe de seda, é uma saia envelope Com 60% de desconto, ela vai ficar R$ 199,00 Os preços são fantásticos E eu repito, você pode dividir em até 10 vezes No cheque, no cartão, como for melhor pra você E tudo isso, e muito mais, você encontra aqui na Louvre Em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina Fação José Amém 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 Amém